E aí, bora ver vinho no microscópio? E velho, o cara vai colocar uma gota de vinho com aqueles micro-organismos que a gente viu no começo e fica aí pra ver o que vai acontecer. Bom, e aqui primeiro preparando a lâmina, vamos dar uma olhada no microscópio pra ver o que tem, né? Bom, a gente se imagina que vai ter algumas coisinhas que é, bom, da extração da uva, do pisoteio, da fermentação, pode ter ali pedacinhos de uva, isso é normal, né? Espero que seja aquilo mesmo. Agora ele preparou a lâmina ali com os micróbios, ele tem um cultivo ali de vários micro-organismos, de vermes, protozoários, ó, dá pra ver aqui um monte deles. E agora no maior aumento dá pra ver que eles estão vivos, bem agitados, eu acho que são protozoários mesmo, e agora, ó, pegou com a seringa um golinho desse vinho, eu queria estar tomando esse vinho, eu adoro malvete, cara, delicioso demais. Mas bom, colocou ali em contato com os micro-organismos, nossa, ó, nossa, os bichos são letárgicos, morreu tudo, ó, alguns incistou ou mesmo morre, a concentração de álcool que tem pra esses bichinhos é muito elevada, né? Então eles morrem na hora mesmo, cara. Bom, o vinhão aí é bom. Será mesmo que o vinho é um santo remédio?